Então vamos lá para a nossa primeira palestrante aqui do slot da América Latina, eu gostaria de convidar a Thais Falabella, ela é líder local do XDA Belo Horizonte, para os brasileiros é Belzonte, a Thais é designer formada pela Universidade Estadual de Minas Gerais, com mestrado também em design pela Universidade Estadual de Minas Gerais, tem uma experiência em design de serviço pela Politécnico de Milão, hoje além de líder local, vou colocar em primeiro plano, além de líder local do XDA Belo Horizonte, ela também lida de UX dentro do Banco Inter, e além disso ela é professora dos temas de UX e ICX também, tanto na PUC Minas quanto no IBMEC. Seja bem-vinda Thais, o palco é seu. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui nesse momento, espero muito que a gente consiga se entender no espanhol, no português, também com as traduções, com as legendas, e estou muito feliz de apresentar esse case aqui, eu já tive a oportunidade de apresentá-lo em alguns lugares, e eu acho que é uma reflexão bem legal que eu trouxe da academia, que eu fiz ele no meu mestrado, mas que traz alguns aprendizados, e que quando eu vi o tema do evento esse ano, né, do UXDD desse ano, eu falei, nossa, eu acho que casa tanto com esse projeto que eu não vou poder deixar de tentar reapresentar ele, porque vocês vão ver que eu acho que casa muito com essa questão, né, da solidariedade, do contexto que a gente vive, e da gente pensar o design até em outro aspecto mais amplo, assim. eu vou compartilhar minha tela com vocês, é a primeira vez que eu compartilho aqui, tá, gente? Espero que dê tudo certo, um segundo. Olha que legal, já mudou a configuração aqui. Tem um passarinho voando ainda, para ser mais desafiador, um gif, né, mas então, gente, o tema, né, que eu vou abordar aqui um pouco, é falar sobre a construção de negócio, de design, né, construindo negócios com esse fundo social, para a gente incluir uma população carcerária. E dentro desse cenário, como eu já mencionei, o que eu estou apresentando aqui, de uma forma mais voltada para o mercado, é fruto da minha pesquisa de mestrado, né, e que, obviamente, eu apresentei ela com cunho mais acadêmico, mas aqui eu vou tentar trazer os principais aprendizados que eu acredito que eu consegui ter com essa minha experiência dentro do mestrado na UENG, que eu tive a oportunidade de fazer, então coloquei aqui também o nome do meu orientador, o Edson, que me apoiou muito nesse projeto. Trazendo um pouquinho do contexto para vocês do meu projeto, né, qual que é o contexto? Eu vou falar um pouco sobre um projeto que uniu o sistema prisional brasileiro, e especificamente o modelo prisional que a gente tem aqui dentro do Brasil, que é considerado até avançado, que é a APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Então, esse cenário, né, que tem inúmeros problemas, né, design gosta de dizer que gosta de resolver problemas, o cenário prisional tem inúmeros problemas, eu juntei ele junto com a abordagem do design participativo dentro de uma abordagem social, né, então como fazer o design onde todo mundo projeta junto num contexto de vulnerabilidade social, e focando ali, objetivando, né, uma transformação social, né, mudar aquele cenário pré-existente através de negócios, inovação, correntes como empoderamento também. Por que que esse projeto fazia sentido, né, e fez sentido dentro da questão do design? Por que que era relevante, né, trabalhar com isso? Como eu comentei, a situação prisional do Brasil é alarmante, assim, a gente tem muitos problemas, a gente tem uma população carcelatária gigante, e a gente tem vários problemas que eu vou mencionar um pouquinho mais deles, então era um campo, né, muito oportuno para a gente tentar trazer algum tipo de melhoria. Um outro ponto também é a ampliação da área de atuação do design até para dentro de questões sociais, e eu fiz algumas pesquisas antes, e a área prisional não era uma área ainda tão explorada, né, então achei que seria um ambiente interessante para fazer esse projeto. E por fim também, a gente vive um momento de efervescência, assim, de pensamento de caminhos para a transformação social, né, eu vejo essa vontade muito pujante nas gerações, na área do design também, então acredito que seria uma união muito legal de se fazer nesse projeto. O sistema prisional brasileiro, não sei se vocês sabem, mas ele é considerado avançado e modelo do ponto de vista da lei, né, a lei de execução penal é considerada muito boa e modelo. Mas na prática, o que acontece é um descaso total, que a gente inclusive considera, muitos autores consideram, que ferem os direitos humanos e a própria Constituição Federal Brasileira, porque, né, o sistema prisional brasileiro tem uma superrotação, condições de vida muito ruins, que ferem, né, o próprio direitos humanos ali. Como eu já mencionei, né, a população carcerária do Brasil é a terceira maior do mundo, então a gente tem um volume, né, de pessoas muito grande, a gente está falando de muita gente que está passando por essa experiência horrível e desumana. E quando a gente vai pegar ali o perfil socioeconômico da população carcerária, a gente tem um retrato até bem caricato, né, do homem jovem, negro, de baixa renda, com baixa escolaridade. Um ponto de atenção aqui é que esse é o perfil filtrado, vamos dizer ali, pelo sistema judiciário. A gente não está falando necessariamente de que esse é o perfil das pessoas que cometem crime no Brasil. É muitas vezes, né, as pessoas que cometem crimes e são presas, né, porque se a gente vai falar ali da elite econômica, né, de maneira geral, assim, dentro do país e política também, muito dificilmente eles chegam, né, até a pena de prisão, mesmo cometendo crimes que podem ser muito maiores em alguma medida. E aí a gente tem vários outros pontos aqui também, porque uma quantidade grande dos presos brasileiros, eles ainda nem foram julgados, né, e isso é algo que estão tentando trabalhar, mas tem muita gente presa que ainda não foi julgada, né, como realmente culpada. E um outro ponto muito relevante do sistema prisional brasileiro é que, na prática, a gente tem um aumento de reincidência grande, né, um volume de reincidência grande, e a gente vê ali que o egresso do sistema prisional, ele não consegue se reintegrar na sociedade. E, por isso, as prisões acabam fomentando um ciclo vicioso da violência e não servindo ali para o seu objetivo, né, que era reintegrar essa pessoa à sociedade. Dentro desse cenário que é muito caótico, a APAC é até considerada um modelo inovador, como eu falei, que foi o tipo de prisão na qual eu fiz meu projeto. Eu escolhi a APAC justamente por ela ter uma metodologia própria, ter mais valorização humana e também por ela ajudar na evangelização, né, das pessoas que estão ali e na recuperação dos indivíduos. A APAC é um sistema prisional, né, que tem ali, por exemplo, os próprios presos cuidando do ambiente, a gente não tem carcereiros, a gente não tem armas, então seria ali, ao meu ver, um ambiente muito mais propício para o projeto do que um ambiente onde o problema era muito maior. seria uma boa porta de entrada, assim, para o projeto. Eu fiz especificamente meu projeto dentro da APAC Santa Luzia. A APAC é um modelo, né, que está bastante disseminado, assim, dentro do Brasil, inclusive fora dele também, ele é bastante famoso. E a APAC Santa Luzia foi a escolhida ali para eu fazer todo o meu contexto do trabalho. E esse trabalho foi feito, como eu já falei, na base do design participativo, assim, incluindo mesmo as pessoas para elas responderem, resolverem problemas próprios, fazendo ali de uma maneira democrática, valorizando o conhecimento de cada um, e o design ali muito mais como facilitador, fazendo amarrações. Eu também adotei o design dentro de uma abordagem social, né, que é onde o design está buscando possibilidades para problemas sociais e tentando otimizar a função social dos projetos que ele faz. E eu usei bastante também de algumas referências que eu acho muito interessantes aqui, né, o Manzini, a Tipola também, que é uma referência interessante daqui, mas que focam na inovação social como um grande caminho e o design como um ator que pode contribuir com ela. Sendo a inovação social uma forma dos próprios indivíduos agirem para resolver os problemas que eles vivem, né, da gente não ter aquela figura ali do salvador, do designer que vem resolver o problema do outro. Sendo social tanto o objetivo do projeto, como também o agente, né, o meio pelo qual os projetos são feitos, né, de maneira coletiva. E o que eu fiz dentro desse cenário? O cenário foi a APAC Santa Luzia. Eu trouxe aqui algumas fotos de como que é o cenário da APAC. A APAC, vocês já podem ver aí por essas fotos, que é um pouco diferente do sistema carcerário que a gente imagina. Ele tem ali um pátio grande com algumas oficinas onde os presos se dedicavam a fazer alguns tipos de artesanato. E nessas oficinas, eu reparei que era muito comum eles produzirem artesanatos para vindas. Isso é uma coisa que eu não sabia antes de entrar muito nesse contexto prisional, mas eu descobri lá que os presos têm uma grande necessidade de renda. Porque, embora a instituição forneça comida, eles precisam de outras coisas. Por exemplo, eles querem fumar um cigarro, eles querem cortar um cabelo. Tudo isso são serviços que muitas vezes são cobrados dentro da prisão. Então, eles precisam também de fonte de renda. Além dos gastos deles pessoais, muitas vezes eles também têm interesse em juntar ali algum dinheiro para conseguir pagar um transporte de um parente para visitar eles e por aí vai. Então, eles faziam muitos artesanatos nessas oficinas. E o que era produzido eram coisas assim, como esse tasque que está na foto, sabe? Produtos copiados que não tinham identidade própria e muitos concorrendo entre si, porque eles não trabalhavam coletivamente. Cada preso fazia seu único artesanato. E aí, observando esse contexto, eu fiz algumas oficinas de design que seguiram ali a referência do método de ouvir, criar e implementar. E essa referência que vem um pouco ali da ideia ou de trabalhos que são feitos juntos com comunidade, eu usei como referência e apliquei algumas oficinas com aplicação de ferramentas. E eu vou contar para vocês, oficina por oficina, de uma maneira bem rapidinha aqui, o que eu fiz, o que eu aprendi de boa prática e a construção do projeto. A primeira coisa que eu fiz foi uma oficina de tour guiado. Foi quando os presos me guiaram apresentando a APAC para mim. Essa é uma boa técnica de imersão, porque ajuda a gente a entender mais o contexto. E uma dica que eu dou aqui é a gente sempre deixar que o guia seja realmente esse usuário extremo, que é quem conhece muito do contexto. E aí, nesse guia que eu descobri aquelas coisas que eu comentei para vocês, como eles tinham essa necessidade de integração entre si. Depois, eu fiz uma apresentação, que era meio que uma palestra bem simples sobre design, para eu convidar os presos que tiveram sem interesse a participar das oficinas, das próximas oficinas. E aí, aqui, eu tive um desafio que foi, primeiro, adequar a linguagem. Quando que eu consigo falar sobre design de um jeito realmente muito simples, sendo que eu não conheço o contexto das pessoas que estão ali. tinham pessoas, né, eu lembro de que na apresentação eu falhei muito, porque eu dei alguns exemplos que algumas pessoas não conheciam, porque elas estavam presas há muito tempo. E eu dei exemplos de produtos digitais, de coisas novas, e que eles não conheciam. Então, aí, um dificultador, né, de trabalhar nesses contextos de vulnerabilidade, que é de dar exemplos bem dentro da realidade das pessoas. Também aconteceu uma situação no meio dessa apresentação que me ajudou a lembrar que a APAC, embora seja um modelo totalmente diferente, que a gente até esqueça, ainda é uma prisão. Quando eu estava fazendo a apresentação, um preso foi resgatado dentro da APAC. Teve uma... ele fugiu, né, assim, as pessoas entraram e resgataram ele com armas e tudo mais. Eu não vi, não passou nem perto de mim, mas isso aconteceu enquanto eu estava lá dentro. E isso me fez lembrar, né, o quanto que ainda eu estava num contexto prisional. Algumas vezes, durante o projeto também, os presos tiveram que ficar reclusos. E isso fez com que eles não pudessem, por exemplo, participar das sessões. Eu tive que mudar elas de dia. Mas eu fiz essa apresentação de começo para convidar quem tivesse interesse participar do projeto. E aí, com as pessoas que se interessaram no projeto, a gente começou fazendo um mapa mental. E aí, aqui, foi bem interessante para a gente ver quais eram os problemas, os recursos, as ideias que a gente tinha. Eu achei que foi uma técnica muito boa e aqui eu já comecei a entender que eles tinham muito esse foco de querer ganhar dinheiro, porque, na verdade, eu estava muito errada, porque eu achava que eles iam ter muito tempo para o projeto, porque eles estavam na prisão. Mas, na verdade, é um preconceito, meu. Eles eram bastante ocupados, tinham muitas atividades dentro da APAC e eles tinham um tempo restrito para ficar na área de atividades. O resto do tempo, eles teriam que ficar ali nas celas e tudo mais. Então, isso fazia com que o tempo deles fosse um pouco escasso também. E eles tinham que se interessar pelo projeto. E a possibilidade de trazer renda para eles seria algo muito interessante para isso. Uma técnica também que foi legal aqui dentro do mapa mental foi pré-estabelecer alguns temas que ajudou eles a criar esse mapa mental. Depois, a gente fez uma outra oficina onde a gente mapeou uma matriz SWOT de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E, a partir disso, a gente escolheu alguns objetivos para o nosso projeto. Isso foi muito interessante fazer com eles e a gente decidiu três grandes objetivos. Eles queriam, primeiro de tudo, divulgar a APAC, porque a APAC é um modelo prisional diferente e eles acreditavam que quanto mais pessoas conhecessem esse modelo, mais as pessoas seriam abertas a dar oportunidade para pessoas que viveram nesse modelo, fomentar para que mais prisões como a APAC surgiam. Eles também queriam um produto que não competisse entre si, porque, naquele momento, o artesanato de diferentes presos ficava competindo. A pessoa vai comprar um ou vai comprar o outro? Então, eles queriam criar alguma coisa que tivesse a cara deles, que não fosse só reproduzir. E eles queriam um projeto autossustentável, ou seja, que fosse rentável para eles. A gente fez também, nesse momento, um brainstorming de várias ideias do que eles poderiam fazer. e eles estavam com muita ideia ligada à divulgação, assim, vamos divulgar a APAC. E eles tiveram algumas ideias criativas, até de instalação, mas eles tiveram quatro ideias principais ligadas àqueles objetivos de divulgação, que eram fazer camisas, estampadas, cadernos, canecas ou sacolas, recobelhas. E aí a gente fez uma priorização considerando o que era novo, útil e viável lá para a APAC. E a gente viu que as sacolas, as ecobags, eram o único item que era novo para o contexto, porque ninguém produzia antes, era útil para a divulgação e que também era viável, porque a gente conseguiria produzir com os recursos que a gente tinha, então a gente escolheu a sacola. Aqui também eu observei um ponto que é legal trazer, de como que é mais, divergir em grupo é muito bom, mas convergir em grupo é mais difícil. E da importância de a gente ter também ferramentas para convergir em grupo. Na sequência, a gente fez um momento, assim, de desenho, rabisco, um painel mesmo coletivo, das primeiras ideias que a gente tinha para esse conceito de acobel que a gente queria. Isso foi muito legal, foi um momento bem descontraído, todo mundo se divertiu muito, acho que o momento de criação é um momento muito legal. E eu vi que trazer visibilidade para as ideias, deixá-las grandes, visíveis, foi muito bom para deixar eles discutirem mais sobre as ideias e trabalharem em cima disso. A gente fez também um processo de construção de personas. A persona, pelo menos na minha experiência, nesse projeto, foi a ferramenta de mais fácil assimilação. Eles criaram muito fácil. E eles criaram duas pessoas. Uma pessoa que seria como se fosse o familiar dele, que é a Maria, dona de casa, que é a pessoa que tem um contato grande com eles, que ainda os visita, que traz notícia da família. E eles criaram também um outro perfil, que seria a Joana, de 25 anos, que é um perfil do tipo de voluntários que trabalham na APAC. Assim como eu estava fazendo um projeto de pesquisa lá, a APAC tinha muitos voluntários, estudantes de outras áreas. E os voluntários, de maneira geral, da APAC, que é um dos pontos que eles consideram assim como mais relevante, essa conexão com a comunidade. E aí eles fizeram uma outra persona, que seria esse público possível, das pessoas que estão ali da rede da APAC e que poderiam comprar esse produto, essa sacola que a gente iria produzir. A gente chegou a fazer também um business model canvas, que para entender um pouquinho mais o que era esse planejamento desse negócio que a gente estava pensando e tudo mais. E eu reparei que eles tiveram, curiosamente, uma facilidade de pensar no lado direito do canvas, que é no lado do produto para fora, na ligação com as personas, com quem a gente estava criando e tudo mais. Mas eles tiveram dificuldade de pensar na parte mais da empresa para dentro, do negócio para dentro, de operacionalizar aquelas ideias. Então eu vi que era importante trazer um pouco da tangibilidade também para o que a gente estava fazendo. E aí a gente fez uma sessão de cocriação, para a gente refinar as ideias básicas que tinham surgido antes, principalmente de estampas e funcionamentos ali das sacolas. E aí, aqui foi muito interessante que eu percebi, eu sempre deixei o projeto aberto para quem quisesse participar, quem quisesse entrar mesmo no meio, mas tinha ali um grupo de pessoas que participavam desde o começo. E eu observei que aqueles que participaram desde o começo do projeto, eles de fato tiveram uma facilidade maior de criar soluções, porque eles estavam dentro da pesquisa, lá dos primeiros momentos, e eles estavam com mais contexto para criar. Quem entrou depois ficou mais travado nas ideias. E aqui a gente fez mais e mais painéis de refinamento daquelas ideias básicas que eles tinham tido antes. a partir dessa sessão de cocriação, o que a gente fez? Eu fiz uma extração dos desenhos que por votação eles escolheram, e aí fiz ali uma passagem por cima, coloquei digitalmente, coloquei ali numa sacola para simular o que seria mais ou menos a solução que a gente tinha chegado. E aí a gente chegou nessas oito propostas de estampas, e eles fizeram um teste. Eles fizeram responsáveis por fazer testes ali com as pessoas dentro da APAC, e eu fiquei responsável por fazer os testes com as pessoas voluntárias. E a gente fez um teste apresentando as estampas e as frases. Eu não mostrei aqui, mas na APAC eles têm uma característica de ter várias frases escritas nas paredes. Então, desde o começo da ideia de fazer uma estampa, eles pensaram em fazer uma estampa que tivesse ali uma imagem e uma frase junto. Então, nesse teste, a gente mostrou para as pessoas as opções de estampa e de frase, perguntou quais eles gostavam mais, o que eles associavam cada uma delas, quais que eles achavam que tinha relação com a APAC, e por aí vai, um tanto de pergunta. E com base nisso, a gente escolheu as estampas que eles mais gostaram, que, de acordo com o teste, tinham tido mais sucesso, que são essas que têm a barrinha verde embaixo. E aí, depois disso, eles escolheram, eles escolheram ainda, em cima dessas, eles escolheram duas, e eles definiram ali a frase que iria casar com cada imagem, e eles mesmos escreveram as frases à mão para ficar tudo escritinho com a frase deles, e aqui eu já vi que eles começaram a ficar super empolgados com os resultados que eles estavam vendo. Opa, voltei. Então, a gente fez um esquema de pensar como que a gente poderia dispor essa frase junto com essa imagem para fazer nessa ilustração, essa estampa, e a gente chegou em algumas composições, eu coloquei aqui algumas, e a gente votou também e escolheu essas duas que estão de novo com o verdinho marcado. Depois disso, a gente fez uma oficina de serigrafia, que era para a gente ajudar a tangibilizar a ideia do projeto mesmo. E aí foi muito legal porque eu fiz uma conexão com outro projeto social, e eu vi aqui que eles amaram essa parte mais prática, sabe? É uma coisa que se aproxima mais com o tipo de fazeres que eles já tinham nas oficinas, né? Mais mão na massa, e foi aqui que eles começaram a vislumbrar outras possibilidades de negócio. Então, eles fizeram, né, a oficina de serigrafia, fizeram o modelo, e depois fizeram uma outra oficina de confecção dos protótipos. Esse foi o dia onde eu vi eles mais satisfeitos, e eu notei uma maior autonomia. Eu praticamente não guiei esses dias. Eles que fizeram tudo. E aí estão eles com camisas e sacolas, com as estampas que eles tinham criado. A gente finalizou o projeto também, a gente criou junto, né, uma etiqueta para vir junto com a EcoBag. Eu entreguei para eles também um cardzinho de todas as ferramentas que a gente tinha utilizado juntos no projeto, e isso foi interessante para fazer ali uma finalização com eles. É, basicamente, o produto criado é esse, né, um produto bem simples. São duas EcoBags com estampas que tentam passar para a comunidade o que é a APAC, né, com frases impactantes que sensibilizam as pessoas da APAC e que podem ser um negócio, né, rentável para eles, porque eles conseguem criar, fazer, né, a serigrafia ali, estampar as bolsas e tudo mais. Ela tem um poder grande de sensibilizar as pessoas mesmo sobre os conceitos da APAC e também fazer as pessoas refletirem sobre o conceito de prisão. Eu fiz umas entrevistas com eles ao final, né, assim, de todo esse projeto e eu não vou passar tudo, né, mas teve alguns pontos muito interessantes dessas entrevistas, assim. Um ponto relevante é que eles declararam nessas entrevistas que eles estavam muito inseguros com o projeto quando o projeto começou e que eles ficaram quase descrentes quando o projeto chegou em algo muito concreto, que isso foi uma das coisas muito legal pra eles, muito legais pra eles, assim, que animou eles muito, assim. E eu fiquei realmente chocada quando eu perguntei pra eles depois desse processo o que que eles entendiam que era design e eles me deram frases maravilhosas, assim, que mostraram um entendimento bem mais profundo de design do que a gente poderia prever, assim, antes, como essa frase, né, o design como um todo, assim, ele é tipo, como eu posso dizer, ele é um desenvolvimento. Um outro ponto também que eu acho que eu mencionei pra vocês é que eles ficaram muito felizes com o resultado, o que eles mais gostaram foi o resultado, mas foi muito interessante ver também que eles viram a importância do processo, né, como o processo foi muito importante, porque começou ali no embriãozinho pequenininho e germinou e virou uma coisa bacana. E eles viram como que o planejamento e as ferramentas poderiam ser aplicadas até em outros contextos que eu não tinha pensado antes. Muitos deles relataram também ver oportunidade de aplicação futura de coisas que eles aprenderam no projeto, desse pensamento, né, usar isso lá fora, em trabalho e tudo mais. Trazendo bem rapidinho aqui algumas boas práticas que eu aprendi durante esse projeto pra alguém que tem interesse de fazer algum projeto em contexto social ou inclusive em prisões, né. É realmente muito importante que a gente seja muito flexível no nosso planejamento, porque em cenários vulneráveis os imprevistos são ainda maiores, né, num contexto prisional maior ainda. Eu mudei meu planejamento um milhão de vezes, porque foi necessário, né, fazer isso. Um outro ponto importante também é a gente vir pro contexto de projetos sociais deixando as preconcepções, os preconceitos de fora, né. A gente precisa realmente ali de processo de empatia, mas até mais que isso de um processo de compaixão com aquelas pessoas, né. Eu, por exemplo, passei por um momento de descobrir depois um dos crimes que uma das pessoas que eu fiz o projeto junto tinha cometido. E isso foi um pouco difícil pra mim lidar. E eu achei muito bom eu não saber disso antes, porque isso me ajudou a tirar as preconcepções e ir de uma maneira mais livre, né, pra conversa. É também muito importante a gente tomar um cuidado grande pro grupo não ficar dependente da gente, não ficar dependente do facilitador. Isso é muito comum em projetos sociais e a gente precisa estimular ali uma autonomia, porque, querendo ou não, né, aquele ponto da facilitação de design, ela é muitas vezes finita. e a gente precisa construir estruturas pra que o grupo consiga se movimentar sozinho depois. E aí, aqui, eu não vou me alongar demais, mas trazendo só alguns pontos importantes aqui, que eu acredito e consegui notar nesse projeto como que o design participativo ele realmente pode estimular processos de empoderamento das pessoas, sendo, né, um processo que pode ser muito interessante pra esse fim, e também reforçar, né, que quando a gente tá falando de design, mesmo em contextos sociais, ele é ainda mais engajante e mais transformador quando ele parte lá do entendimento do problema e da oportunidade. Eu acredito que se eu já tivesse chegado e falado vamos criar uma estampa pra uma bolsa, provavelmente ela seria muito menos interessante, muito menos engajante e muito menos transformador do que o projeto e o processo que a gente viveu juntos. Então, assim, eu acho que eu consegui ver que o design participativo conseguiu gerar ali uma solução projetual até com potencial real, assim, de funcionamento nesse modelo participativo e também que ele conseguiu estimular a reflexão, a criatividade, o trabalho em equipe daquelas pessoas que participaram, sendo que o maior legado, assim, que eu acho que esse projeto deixa, sem dúvida, né, foram os aprendizados que os recuperandos, né, que é o nome que eles usam pras pessoas que estão cumprindo pena de prisão dentro da APAC, eles tiveram dentro desse trabalho, né, como que eles ficaram sensibilizados de como que eles podem ser ali agentes que gerem as melhorias que eles querem pra APAC e pra vida deles. A gente tem algumas referências e basicamente é isso. Muito obrigada. Obrigada.